Fala aí jovem, jovem, como é que vocês estão? Tudo bem? Felipe Noronha, eu estou em Santos dessa vez e só faria vídeo depois de Santos e Grêmio, é claro. Só que é 9 horas da noite, estarei na vila, até eu voltar pra casa, colocar no ar, vai demorar. Aí eu falei, bom, por que não gravar um videozinho de sábado mais cedo, não é mesmo? Então, espero que os senhores gostem, pois tem um assunto apenas, um assunto especial. Hora em São Paulo, o nosso querido técnico. E por que o assunto é ele? Porque não ia ter vídeo hoje, até que eu fui informado de que o jornal Esporte da Cataluña, Espanha, tem uma matéria, na verdade é a matéria de anteontem, eu não sabia, não tinha lido, sobre o São Paulo. Eu fui dar uma lida, pra ver se o material era legal, e de fato é. E eu achei que valia a pena botar esse vídeo extra aqui, comentando essa matéria, mas explico por que. Não é só porque fala do São Paulo, é porque ela ajuda num tópico que eu tenho batido a tecla aqui bastante, principalmente durante essa última semana, após o final do primeiro turno, que é a de perspectiva. E por que perspectiva? Porque se você pensa que o Santos é terceiro, após ter perdido a liderança, parece até uma coisa ruim. Ainda mais se você passou mais de uma rodada na liderança, teve rodadas em segundo, e de repente é terceiro. Parece muito ruim, até. Só que se você pensa no começo do campeonato, e te falar assim, antes do Santos jogar contra o Grêmio, lá em Grêmio, na abertura. O Santos vai ser terceiro ao final do primeiro turno, brigando com o Palmeiras e o Flamengo. Você aceita? Eu falei, eu aceitaria. Porque assim, não era o que a gente esperava, a gente esperava estar um pouco mais atrás. Então, na perspectiva de, antes do campeonato, ser terceiro é muito bom, estar nessa briga. E foi isso que o Sport publicou, na verdade. O Sport claramente pegou, estudou o Santos, estudou a campanha do Santos de São Paulo no primeiro turno, sob essa perspectiva de, ninguém esperava, e está lá. E mostra como uma visão de fora, pode nos ajudar a dar uma tranquilizada no pensamento. A campanha é sim boa. Eu vou ler alguns trechos da matéria e comentar em cima, beleza? Bom, abrindo o seguinte tópico. O que está fazendo o Jorge de São Paulo ali no Santos tem muito mérito. Terminado o primeiro turno do Brasileiro em 2019, o Santos é o único capaz de colar na luta entre Flamengo e Palmeiras. Duas equipes que, por seu potencial financeiro, jogam outra liga. Ele está basicamente comparando, dentro da realidade do Brasil, Palmeiras e Flamengo em termos de dinheiro, Ah, ok, Real Madrid e Barcelona, que jogam uma liga própria na Espanha. E aí eles estão reconhecendo que hoje, em termos financeiros, Palmeiras e Flamengo são muito superiores ao resto do Brasil. E quem é que está colado lá neles? O Santos de São Paulo. Por isso que é o respeito ao que o São Paulo e ao que o Santos tem feito nesse primeiro turno, que é o que eu peço que todos nós tenhamos. O Santos merece esse respeito. Ele comenta aqui sobre como o Jorge Jesus levou o Flamengo ao líder, segue vivo na Libertadores. Ele fala, já Sampaoli, fiel ao seu livro de convicções futebolísticas, converteu o Santos em uma equipe de autor, uma equipe protagonista. A cada vez que entra em ação, você tem que assistir, porque ninguém fica indiferente ao Santos. Ou seja, lá na Espanha, estão falando que esse Santos chama a atenção, se destaca pelo que tenta jogar. Mesmo que tenha jogado mal as últimas partidas, tenta sempre se manter fiel à convicção de Jorge Sampaoli. É muito importante. Aí chama aqui o Louquinho Sampaoli, né? Ganhou o respeito da mídia em seu primeiro ano aqui no Brasil, por sempre apostar nesse jogo ofensivo. Talvez seja um exagero, tem muita gente da imprensa mais tradicional. Lembrando que eu sou imprensa menos tradicional, que não respeita, eu respeito muito. Mas faz sentido. É o momento que o vizinho toca todo o interfone do mundo e não atende. Parabéns, vizinho. Muito obrigado. Vamos se encontrar. Pronto, finalmente atendeu. Valeu, vizinha. Seu Zé, todo seu Zé. A matéria continua. Aqui, o Peixe, que chegou a ser líder da competição e enfileirar sete triunfos seguidos, terminou o primeiro turno colado aos dois melhores financeiramente clubes do país. O Flamengo, campeão de inverno, entre aspas, tem 42. O Palmeiras, 39. E o Santos, 37. Sob a direção de Sampaoli, o Santos teve seu melhor primeiro turno dos últimos 13 anos. Como eu falei aqui, dois, três vídeos. É o nosso melhor primeiro turno em pontos corridos com 20 clubes. Nem quando tinha Neymar Júnior, eles querem esse Júnior, nem quando tinha Neymar, o Santos conseguiu chegar a essa pontuação. Ele cita como o Sampaoli nunca repetiu a escalação, chegou a 50 partidas agora. E aqui, o Sampaoli está tendo a virtude de sacar o máximo proveito de um elenco que, por qualidade e profundidade, não pode competir de igual a igual com o Flamengo e o Palmeiras. De igual para igual com o Flamengo e o Palmeiras, que na atualidade são os dois grandes do futebol brasileiro, claro, em termos financeiros. E estão destacando isso, a gente está competindo de igual para igual com times muito mais ricos do que o nosso. Isso é muito importante, a gente tem sim que valorizar. Ele cita aqui os investimentos de 53 milhões de euros do Flamengo, um pouco abaixo do Palmeiras, 40 milhões, e o Santos muito mais abaixo, 20. Em que reais ele cita aqui na matéria? Não, não cita em reais, mas tudo bem. Só fazer essa conversão e ver que a diferença é muito grande. Aí depois, em termos de valores, ele fala como o Sampaoli, com seu espírito workaholic, trabalhador, e como o que ele tenta fazer o Santos fazer em campo, a direção do Santos, liderado pelo Pérez, não acompanha esse ritmo maluco, de novo o vizinho não vai atender o telefone, é muito bom. E cita como isso tem equiparado o Santos a essa questão financeira. E aí ele cita essa passagem, por fim, do Sampaoli pela Argentina, como não deu certo, mas o Santos tem mais relação com a Universidade do Chile, elogia muito o trabalho do Sampaoli no Sevilha, que fez o grande campeonato espanhol antes de ir para a seleção, e vai falando que o Sampaoli no Santos tem repetido essa força dos tempos de Chile, da seleção do Chile também, e do Sevilha. Na perspectiva de alguém de fora, Sampaoli está muito bem. Na perspectiva de alguém de fora, o Santos está fazendo um milagre a competir com times muito mais, muito mais, muito mais ricos do que o nosso. Vamos ter isso na cabeça para valorizar o que o Santos está fazendo. Vamos valorizar muito o trabalho do nosso técnico e desses jogadores, que podem não ser craques, não são, tem muitos ali, inclusive bem ruins, mas que inegavelmente têm que se esforçar para fazer o Santos estar ainda à frente, até o fim. Que a gente consiga vencer hoje e se mantenha assim. Certo? Achei válido trazer essa matéria. Ela está em espanhol, então fui traduzindo aqui automaticamente. Qualquer dúvida, está lá no Esporte. É só jogar no Google, e o milagre de Sampaoli. Certo? Um beijo para vocês. Quem estiver na vida, espero vê-los. Se não, pós-jogo, tem vídeo. Valeu, boa sorte para a gente hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.